Ter acesso a revistas, publicações e jornais antigos e de graça. É a Biblioteca Digital, que já tem 5 milhões de páginas digitalizadas. E a ideia é aumentar ainda mais o número de publicações. Pela internet, usuários de qualquer parte do mundo podem ter acesso de graça aos primeiros jornais brasileiros e outros que nem existem mais. Entre as publicações estão a Revista do Rádio, o Jornal do Brasil e o Correio da Manhã. Artigos de instituições científicas também estão disponíveis. A consulta pode ser realizada por título, período, edição, local de publicação e por palavra. O projeto é uma iniciativa da Biblioteca Nacional e contou com 6 milhões de reais da FINEP.